Fala rapaziada, pedalzinho de hoje, caminho do vinho em São José dos Pinhais Bora encontrar rapaziada, dia lindo hoje Olha lá Olha aí ó, dia lindo, essa animação 5 para 7 da manhã, bora rapaziada Chegou os brutos ali ó, Sandrão e o velhinho bruto E o velhinho, bora? Bora Nossa Eu nem comi véi Eu nem comi véi Vamos Eu nem comi véi Eu nem comi véi Eu nem comi véi Olha aí rapaziada, começando, olha Fala que tá tudo certo, ontem eu vi ela na vitrine, hoje tô com ela, Deus me dá Você acha que não vai pro vídeo esse? Tá piscando né? Agora faz a tempinha Agora faz a tempinha Tchau, FG Vamos lá. 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 Olha aí rapaziada, esse é uma pontinha que a gente sempre para aí, antes de chegar na BR Olha o rapaziada ali Nossa cara, a gente tem uma foto aqui sem ninguém, esse uniforme, não é? Tá o acauã, os boletões, os negócios todos... É, isso aí, bora O que é agora, velho? Baixa essa música aí, velho Tá louco, vamos comer a reguinha, vai cara, come Ah, tá certo, é só passar a tarde Vou passar a tarde Já mesmo a gente já assistiu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.